A senadora Simone Tebbets, senhor presidente, grande deputada que foi prefeita, vice-governadora e agora senadora da República, sucedendo, portanto, o inesquecível senador Rames Tebbets aqui nesse Congresso Nacional no Senado Federal, abordou um tema importante, sobre o qual eu vou falar também de infraestrutura, de agenda positiva, porque chega, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de vivenciarmos uma agenda negativa. Há muitos dias ou há meses que eu venho falando às autoridades do governo federal e aos líderes aqui do Congresso Nacional que nós devemos abandonar uma agenda positiva que estamos vivendo e trabalhar uma agenda positiva. E é sobre esse tema que eu venho falar nesta tarde, senhor presidente, aqui na tribuna do Senado Federal. No dia 1º de janeiro de 1915, Cândido Mariano da Silva Rondon inaugurou os 1.500 quilômetros do telégrafo que ligou Cuiabá, capital do Mato Grosso, ainda quando os dois Mato Grosso eram juntos, a Santo Antônio do Madeira, o estado de Rondônia, hoje, antigo território federal do Guaporé, que deve a esse homem o seu nome e a essa obra fundamental de infraestrutura, o embrião de sua existência. Em Rondônia, nós vivemos cada dia em função da infraestrutura ou da falta dela. Eu que já fui vereador, prefeito por dois mandatos, governador do estado, diretor-geral do DR, sei o quanto isso significa na vida das pessoas. Estamos longe, localizados no extremo oeste do Brasil. Nossa economia, apesar disso, é superavitária. Crescemos sempre acima da média nacional. Exportamos mais do que importamos. vendemos carne, soja, madeira, estanho, nióbio, café e tantos outros produtos para lugares tão distantes quanto Hong Kong, Egito, Holanda, Rússia, China, Índia, Paquistão e tantos outros países. Um brasileiro que more no Rio de Janeiro, em São Paulo ou até mesmo em Brasília, não sentirá da forma como nós sentimos a importância desses meios de ligação, dessas vias que nos conectam ao restante do Brasil. Sem rodovias, hidrovias, ferrovias e aerovias adequadas, nossa existência autônoma como estado seria inviável. E é por isso, Sr. Presidente, que recebemos com bastante entusiasmo a informação de que o governo federal está trabalhando em um novo pacote de concessões na área de infraestrutura. O governo diz que anunciará, dentro de dez dias, uma série de novas concessões em áreas fundamentais de modais de transportes à energia elétrica. Segundo noticiou recentemente o jornal Globo. A presidenta Dilma Rousseff teria dito que, nessa nova rodada de concessões, não quer planos, quer projetos. E projetos com execução. Planos e projetos só são importantes se eles saírem do papel, se forem executados. O setor de infraestrutura brasileiro vive uma crise. Enquanto investimos cerca de R$ 15 bilhões por ano no setor, temos um déficit que gira em torno de R$ 400 a R$ 600 bilhões. Apesar dos importantes investimentos feitos pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que elevaram os aportes do Ministério dos Transportes de R$ 1 bilhão em 2003 para mais de R$ 20 bilhões nos últimos anos, o dinheiro investido ainda é insuficiente. E eu sempre falo, senhor presidente, eu gosto de fazer justiça. A grande arrancada nesses programas de infraestrutura, senadora Simone Tebet, senadora Ana Amélia, que estão aqui no plenário, começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Os governos militares fizeram alguma coisa, mas muito pouco. Algumas poucas grandes obras, mas no conjunto, no geral, muito pouco. Então, começou com o governo Fernando Henrique, com a Avança Brasil. Eu era governador nessa época e lembro. O governador, o presidente Fernando Henrique esteve no meu Estado, inaugurando, inauguramos juntos a primeira usina hidroelétrica do Estado, a usina de Samuel, de 220 megawatts, e o Porto Graneleiro de Porto Velho, que talvez tenha sido uma das primeiras parcerias público-privadas, porque eu investi dinheiro do Estado, o governo federal investiu também um pouco de dinheiro, e a iniciativa privada, o Blairo Maggi, o senhor André Maggi, o seu pai, o Grupo Maggi, investiu também uma outra parte, através de financiamentos com instituições privadas. Então, ali começou uma das parcerias que deu certo. A iniciativa privada investindo junto com o governo estadual e federal no Porto Graneleiro, que agora já se multiplicou. Já são três ou quatro grandes grupos exportando soja pela hidrovia do Madeira pelo Porto de Porto Velho. No ritmo atual, só conseguiremos cobrir esse déficit em infraestrutura daqui a cerca de 30 anos. Ou seja, só daqui a 30 anos teremos o que está fazendo falta hoje. Muita falta. Isso não quer dizer que não tenhamos avançado no governo Lula, no governo Dilma, com o PAC-1, com o PAC-2, com vários projetos de infraestrutura, mas é muito difícil você conseguir o que não foi feito em décadas, em séculos até, no nosso país. Perdemos competitividade no comércio internacional. A China investe anualmente mais de 10% de seu PIB em infraestrutura. A Índia, 8%. A Rússia, 7%. Nossa posição no ranking de investimento, infelizmente, tenho que dizer, senhor presidente, é vergonhosa. Isso não quer dizer que foram os últimos governos. Nosso investimento em infraestrutura é da ordem de apenas 0,42%. Olhem só. A Índia, a China, a Índia, 8%, a Rússia, 7% e a nossa 0,42% do PIB. Assim, não há mais dúvidas de que essa situação precisa, com urgência, ser alterada para atender às necessidades do país. O novo pacote de concessões anunciado pelo governo só pode ser recebido com alento, com muita expectativa. Ao contrário das rodadas anteriores de concessão, onde foram prometidos bilhões de reais em investimentos e não se obteve nem uma fração disso. O governo, desta vez, quer acertar o passo com os investimentos privados. Eu acredito muito nisso, na iniciativa privada. Não adianta o Brasil ter 600, 700 bilhões investido em empresas públicas, se faltam alguns bilhões para se investir na infraestrutura do país. Não temos dinheiro em caixa para investir nessas obras. É chegada a hora de a iniciativa privada contribuir com os investimentos e a gestão adequada nesses projetos. Neste momento de crise, o governo federal precisa saber distinguir os setores onde o dinheiro público é imprescindível daqueles onde os investimentos privados serão mais úteis ao progresso do país. O governo não pode tirar, por exemplo, dinheiro dos programas sociais, dos benefícios dos trabalhadores, para colocar em estradas e hidrovias ou em aeroportos. Um modelo bem, aliás, um modelo bem planejado e bem executado de concessões vem imprimindo um novo patamar de qualidade aos aeroportos brasileiros e permitindo, por exemplo, que a tarifa de pedágio da ponte Rio-Niterói baixe de R$ 5,20 para R$ 3,70. Olha só, no momento até de um pouco de inflação, de juros altos, o pedágio baixando, é a iniciativa privada e a gestão privada atuando. Um modelo desses pode ser aplicado com vantagens a outros setores da infraestrutura. Eu tenho viajado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para a terra de Ana Amélia, para o Rio Grande do Sul. Todos os anos eu vou visitar minha mãe. Agora, no feriado, vou de novo. Vou lá a Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, Capão da Canoa, perto de Porto Alegre, desço em Porto Alegre e vou a Capão. E, às vezes, vou de carro daqui, nos finais de ano, já saí de Brasília, vou a São Paulo, na casa do meu sogro, de lá vou a Santa Catrinha, na casa dos meus irmãos, vou ao Rio Grande do Sul, de carro e pagando pedágio. E os pedágios lá da BR-101 Sul, do trecho de Osório, uma das melhores rodovias do Brasil, das melhores, talvez só algumas de São Paulo, comparada à Freeway, a BR-101 de Osório a Porto Alegre. E o pedágio é baratinho, acho que é R$ 3,00, era R$ 2,00 e pouco, R$ 3,00. Não chega a R$ 5,00. Se subiu, acho que não subiu. Ali, perto de Florianópolis, entre Curitiba e Florianópolis, tem outro pedágio. É R$ 2,00 e pouco, era R$ 1,00 e pouco, hoje deve estar R$ 2,00 e poucos centavos o pedágio, numa rodovia altamente movimentada, a BR-101 Sul. Por que esse modelo não pode ser empreendido em outros setores da economia? E também, é claro, em mais rodovias duplicadas. O Brasil, acho que só tem 5 ou 6 mil quilômetros de rodovias duplicadas, com uma malha de quase 70 mil quilômetros. Isso também é uma vergonha. Eu já fiz desafios ao governo federal para duplicar, triplicar a malha de autoestrada, de rodovias duplicadas. Pedagiada, por que não? Com pedágio de R$ 3,00, de R$ 5,00, que a população vai pagar satisfeita. Além dos aspectos que interessam ao governo e à iniciativa privada, além da ânsia que o setor industrial, a agricultura e a pecuária aguardam melhorias nos modais de transporte na matriz energética brasileira, além disso tudo, há milhões de trabalhadores ainda mais interessados e ansiosos, Sr. Presidente. Esses trabalhadores, esses brasileiros que estão com seus empregos ameaçados pela crise econômica, pela crise da construção civil, pela crise da indústria, esses homens e mulheres verão com alívio o surgimento de milhares de postos de trabalho. Sobre esse assunto, abro um parênteses para mencionar que, felizmente, no mês de março, olha só que notícia boa, uma notícia positiva, houve abertura de 19 mil e 282 vagas de emprego formal, quase 20 mil vagas de emprego formal no mês de março. Ou seja, o país voltou a contratar. Notícia que é muito bem recebida por toda a população. É isso que eu sempre falo, Sr. Presidente, essa agenda positiva. Vamos largar a agenda negativa, vamos construir uma agenda positiva nesse país. Estou concluindo, Sr. Presidente. Essas novas concessões, sendo bem planejadas e bem executadas, fazem antever um cenário em que ganha o governo, ganha a iniciativa privada e ganha o povo brasileiro. Portanto, não tenho dúvidas de que, nesse sentido, o governo federal não medirá esforços para a sua concretização. E eu torço por isso, Sr. Presidente. Encerro dizendo que eu torço muito por isso. E tenho certeza que não só eu, o povo brasileiro, o Congresso Nacional, o governo e o povo brasileiro torcem para que a agenda negativa acabe, para que se comece agendas, não uma só, várias agendas positivas para voltarmos o crescimento do nosso país. Muito obrigado, Sr. Presidente. até a próxima. Obrigado.